Começando por mais imposto que eu sei que a galera tá querendo saber. Então já tá na tela aí ó, projeto prevê, não quero ativar nada não, amigo. Projeto prevê que dono atualize valor de imóvel e pague menos imposto de renda. Tinha que ser do G1 da Globo, né? Tinha que ser do G1 da Globo, né? Já ia falar que essa manchete aqui, que é essa headline, tinha que estar com essa tendência, né? Parecendo que vai ser gostoso, que vai pagar menos imposto, mas eu vou explicar exatamente o passo a passo de como funciona. Então como é que é hoje? Por exemplo, fui lá, comprei um imóvel. E lembrando, pode ser terreno, pode ser apartamento, pode ser casa, qualquer um deles. Fui lá, comprei agora não, vamos supor que eu comprei um apartamento. Dez anos atrás, 500 mil reais. Aí eu fui lá, fiquei segurando esse apartamento, tá no meu nome. Ano após ano, na declaração do IRPF, Imposto pra Pessoa Física. Eu vou lá e boto quanto eu paguei. Paguei quanto, Ana? 500 mil. Paguei 500 mil, todo ano eu vou lá e boto que paguei 500 mil. Porém, se passaram 10 anos, eu pensei o seguinte, não, não quero mais esse imóvel, vou vender ele. Chegou uma proposta interessante pra mim, vender ele por 1 milhão de reais. Então chegou o cara e falou, vou pagar, vai ser no Pix, ou vai ser no financiamento, ou vai ser da forma que for, vai pagar 1 milhão. Você tem que pagar imposto em cima do ganho de capital. Caso você não compre outro imóvel em 6 meses. É, caso você não compre, tem umas regras lá que podem te trazer isenção, mas a regra é essa. É, exato. Isso aí é exceção, quando você compra outro, a gente compra pra investimento também, o cara não vai comprar outro. É verdade. Aí tem também a regra que, se você já usou isso uma vez, você não pode usar de novo, tem várias, né? A regra é essa, mas enfim, beleza. Fui lá, vendi, lucrei, lucrei teoricamente 500 mil. Vamos botar a inflação nesse período aí, 10 anos atrás? Vamos ver quanto que foi só a inflação, a desvalorização da moeda? Porque é isso que o Estado faz, né? Ele faz você pagar imposto e não considera a inflação no período, né? Não, acho que o principal ponto é o seguinte, que você paga imposto em cima do ganho nominal. Sim. Ou seja, comprei por 500 mil, vendi por 1 milhão, vou pagar imposto em cima de 500 mil. Porém, grande parte dessa valorização que teve aí, desse lucro que eu tive de 500 mil, foi somente a inflação. O Estado vai lá, imprime cada vez mais dinheiro, gasta cada vez mais, desvaloriza a nossa moeda. Consequentemente, o preço dos ativos reais da economia, imóveis, empresas, sobe. Porém, o imposto que eu pago é em cima do bruto, do grosso. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Calculadora Cidadão, bota aqui, ó, IPCA. Então, ele não considera, ele não considera a inflação do período. Então, eu vou botar aqui, ó, o GPM aí, tem que trocar para o IPCA. IPCA, DBG aqui. Não, não quero botar aqui. Vai, vamos botar 2014 aí. Mês, 2014, mês retrasado, né? Que eu tenho um atraso no IPCA. Mês, mês 7, né? Que aí, às vezes, não atualiza o outro. É, mês 7, exato. 2014. 2014. Não, não tá indo esse negócio aí? Aperta o 4 aí na tela pra ver se vai. Não, vai lá no calendáriozinho. Ah, não, aqui é só... Ah, é mês e ano, é. Mês 7, 2014. 2014. Mês também, mês 7. Mês 7. 1.500 mil. Corrigi o valor. Beleza. Somente pela inflação, os meus 500 mil, lembrando, levando em conta que isso aqui é a inflação oficial. Cada inflação, cada pessoa tem uma inflação diferente, mas enfim, levando a oficial aqui. Exato. Que normalmente é mais baixa do que a realidade. Aham. Acho que isso aqui é um consenso. O meu imóvel já teria que estar valendo 880 mil, porém eu não vou pagar imposto somente no ganho real que eu tive. A cima da inflação, então, se fosse pegar o ganho real, a inflação foi essa aqui, ele deveria estar valendo 880 mil, porém eu vendi por 1 milhão. Então, teoricamente, eu teria que pagar, teoricamente não, né, que não é assim que funciona. Na minha visão, o que seria justo é eu pagar imposto em cima do ganho real que eu tive. Exato. Que foi 120 mil. Porém, não é assim, você paga imposto no total. Então, se eu comprei por 500 mil, vendi por 1 milhão, o meu ganho de capital foi 500 mil. E em cima desses 500 mil, eu tenho que pagar 15% de imposto. Aí você faz o cálculo. 10% de 500 mil seria 50 mil, 5% 25, soma isso 25 com 50. 75 mil de imposto em cima do ganho de capital que eu tive. Porém, eles estão querendo mudar essa regra, fazendo com que você tenha a possibilidade de pagar imposto ano após ano. Porque aquilo que eu comentei com vocês, fui lá, comprei o imóvel por 500 mil, todo ano na hora de botar na declaração do imposto, ainda eu boto que eu paguei 500 mil, 500 mil, 500 mil. O que eles querem trazer agora é o seguinte, que ano após ano eu vou poder reajustar, como está escrito aqui, atualizar o valor do imóvel. Só que aí vem um ponto que, isso aqui, lembrando que é um projeto, ainda não está oficial, tem várias coisas que não ficaram claras ainda para todo mundo, mas imagina o seguinte, comprei esse imóvel por 500 mil. Vou atualizar o preço dele no ano seguinte. Ah, acredito que esse imóvel agora valha 510 mil. Beleza, meu ganho de capital, teoricamente, aí foi os 10 mil reais. Aí eu boto os 10 mil e coloco agora, e não vai ser os 15, vai ser 4% em cima. Aí você bota aí 10 mil vezes 4%, vai dar o... vai dar... 10 mil, vai dar 400 reais? 400 reais. Aí tem essa possibilidade, caso a pessoa possa escolher entre colocar ou não, eu vejo que não muda nada. Poderia ser até bom para o cara que talvez consiga economizar o imposto dessa forma, certo, né? Se tiver a possibilidade de escolher, se você quer pagar os 15 no final, se você quer pagar os 4, atualizando ano após ano, beleza. Exato. Agora se todo ano você tiver que atualizar, imagina o seguinte, que se você atualiza, você está pagando imposto, porém você não teve ganho nenhum ainda, você não vendeu ainda. E muitas vezes você nem sabe que essa atualização que você colocou é real ou não, porque muitos se enganam, pensam o seguinte, ah, que preço de imóvel só sobe ano após ano, porém não funciona dessa forma. É que não tem uma plaquinha, não tem um contador falando quanto é que vale teu imóvel, mas ele varia tanto para cima quanto para baixo, porque pensa o seguinte, não é a todo momento que estão querendo pagar um valor mais alto no teu imóvel, vai ter hora que vai vender hoje, vou dar um exemplo aqui, se eu quero vender hoje, meu imóvel custa 500 mil, eu quero vender por 1 milhão aí, porque eu comprei 10 anos atrás, quero vender hoje, tem alguém para pagar 1 milhão? Não, hoje tem um cara para pagar 700 mil, então é isso que tem. Aí amanhã tem um cara que, beleza, 700 mil, o cara, 700 mil não, o cara paga 800, então é aquilo, você coloca o imóvel para vender e a liquidez, ou seja, o tempo que você demora para conseguir transformar esse imóvel em dinheiro, você conseguir vender ele, é baixa. Então a única coisa que acontece é que não tem uma plaquinha, não tem, todo dia alguém mostrando, ah, hoje eu pagaria tanto no seu imóvel, tem um cara querendo pagar tanto amanhã, esse cara não está mais interessado, mas tem outro. Então esse que é o ponto, por isso tem pessoas que vão vender o imóvel e aí fica lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos para conseguir vender. Nosso próprio pai tinha um apartamento, queria se mudar para uma casa, queria vender, eu acho que ele demorou mais de 5 anos para vender esse imóvel, certo Matheus? Exato, então esse é o grande ponto aí. Eu até puxei aqui para vocês um gráfico, uma tabela que mostra o preço dos imóveis ano após ano, numa tabela aí que eles fazem um índice que chama esse FIPSAP, e vocês podem ver que a média, obviamente, é do imóvel se valorizar ao longo do tempo, muito por conta da inflação também, porém tem períodos, tem anos em específico que vocês podem ver que foi negativo. Então aqui, Rio de Janeiro, por exemplo, está subindo, e eu lembro que até 2014 mais ou menos subiu bastante o preço do imóvel, vocês podem ver aqui, valorização absurda, mas chega uma hora aqui, perdeu 1,36% nesse índice, 2%, 4% a menos, 3% a menos, 2,25% ao menos, e aqui tem cidade por cidade. Então, esse negócio que imóvel só valoriza acaba não sendo a realidade e depende muito do imóvel também, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, muitos lugares foram devastados, ficaram em uma situação bem complicada por conta da Cracolândia. imagina você, ah, vou comprar um imóvel pra morar com a minha família, meu cachorro, meu filho, aí lá embaixo na portaria do prédio tem um monte de usuário de droga. Consequentemente, você acha que o cara vai querer morar na frente, perto da Cracolândia, vai querer morar em outro lugar. E a Cracolândia se movimentou pra vários lugares de São Paulo, né? Foi assim. Foi indo de um lado, depois foi pro outro, depois foi pra outro de novo. Então tem a questão de bairro também. E óbvio também que tem as partes que, os estados, as cidades que foram fora da curva. Então você pega balneário de vários anos pra cá, foi fora da curva. É, acho que nessa tabela aqui nem aparece balneário, mas tem uma valorização acima. Então aquilo. Isso aqui pega uma média, vai ter imóveis que valorizaram mais, outros que valorizaram menos. E outro ponto importante também é o seguinte. Ah, por que o estado fez essa mudança? Porque o estado tá querendo botar no bolso antes, ele tá querendo recolher o dele na hora. É que nem o caso do come-cotas aí de fundo de investimento. Mas o que acontece? O cara foi lá, comprou um terreno 30 anos atrás. Foi vender somente agora. Durante esses 30 anos, o estado não recolheu nada. Ele vai recolher só no final, vai recolher uma bolada no final das contas, né? Porque muito da valorização que teve é somente a inflação. Porém, durante os 30 anos ele não recolheu nada. Agora quando ele dá essa possibilidade, não sei se vai ser a realidade, somente você vai ser obrigado a pagar todo ano a atualização ou não, mas enfim. Mas imagina o cara que não tem grana, que tem um imóvel lá, mas tá duro. Não tem grana pra nada, aí tem que pagar, aí é um absurdo. Aí vai ser o quê? Vai ser igual não pagar IPTU, que o cara não paga IPTU aí e dá ruim pra ele. Aí por isso que eu falo que caso o cara não tenha possibilidade de ser obrigado, é horrível. É, exato. Mas aí beleza. Aí o estado durante 30 anos não recebeu nada, certo? O cara comprou o terreno lá, você vai receber depois de 30, às vezes o cara nem vende. Agora se o, quando você é obrigado a pagar, ou quando dá a possibilidade de atualizar o preço do imóvel, aí ele vai recebendo lá aos pouquinhos, mesmo que teoricamente ele te dá uma vantagem aí de pagar menos. Mas eu vejo que se ele te dá a possibilidade somente, que não é algo definitivo, obrigatório, eu acho que é positivo porque o cara decide o que ele quer também, né? É, que às vezes o cara... E paga menos, vai pagar 4. Obviamente que é 4, mas aí no ano seguinte ele paga 4, depois ele paga 4, aí tem que ver também se vai valer a pena ou não, né? E tem que ver também o preço que o cara vai colocar, porque muitas vezes, imagina, você botou, ah, vou atualizar o preço do imóvel aqui, vou botar, sei lá, uns 10% a mais, aí não é o preço de verdade, aí não consegue vender depois. Ou ele atualiza o imóvel muito acima do que, ele pensa, não, quando eu for pagar lá na frente vai ser uma bolada, não quero pagar uma bolada, todo ano vou atualizando um pouquinho aqui, vou atualizando o IPCA, vou atualizando lá 6%, 7%, 5% pra pagar o imposto sobre o ganho de capital. Mas imagina, chega na hora de vender, ele não consegue vender pelo preço que tava lá na... Aí pagou à toa, né? Aí pagou à toa, né? Aí o Estado vai devolver? Você acha que vai devolver alguma coisa? Aí o Estado vai devolver? Era pra dar risada, né, meu? Tô fazendo uma piada aqui, você não vai dar risada? Desde quando? Se você pagar imposto errado, aí você toma multa, você toma mesmo no teu rabo. Agora se você pagar mais, alguém vai falar, ô, você pagou a mais aqui, amigo, vou te devolver, vai nada, você tem que ir lá cobrar, pra depois ainda... E demora ainda. É, demora pra caramba, pra depois não vir o dinheiro de volta, pra ser um abatimento no próximo que você paga ainda. É cashback. É, exato, é um cashback. Fora ainda que a gente já trouxe em outro dia meus podcasts, estão querendo aumentar o imposto na venda de imóvel também, né? Esse aqui é outro. É, esse aí é outra parte, né? Outra parada. O GenMax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro, pra você conseguir investir melhor através do GenMax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, pra você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então assine aí o GenMax pra acompanhar tudo isso. R$10,80.